Música Ela vai trazer de volta a beleza do estarinho no começo E os feridos são do mal, logo vão quebrar Afinal a gente sofre de perigo, quando esquece o prazer Adeus que me foi feito, eu men teams sei Bye bye, cette dá empez.. Adeus que me foi feito, eu menником功 funcione de目 2 Pra que tomar as coisas tão sombrias Na hora de partir Porque não se abrir Se o que vale é um sentimento E não palavras Quase sempre traiçoeiras E é bombeira assombra Melhor nem tentar Afinal a gente sofre de teimoso Quando esquece do Brasil A luz também foi feita pra se dizer 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 Você verá A luz também foi feita pra se dizer 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 A luz também foi feita pra se dizer